Eu sou publicitária, trabalhei durante muito tempo como diretora de arte, hoje eu sou redatora. Eu tive bolsa durante o mestrado, então eu, ao invés de estar trabalhando fixa numa agência, fiquei fazendo só frilas para complementar a renda. Agora que estou no doutorado e nós acabaram as bolsas nesse momento, voltei a ter um trabalho um pouco mais fixo, mas sempre estive no mercado publicitário, trabalhando em agência, na criação. Eu fiz a minha graduação na FAMEAC Spook, aí passei um tempo afastada do mundo acadêmico, trabalhando, aí demorei um tempo e resolvi retomar. Isso que era um sonho antigo de voltar a minha carreira para a área acadêmica. Fiz a seleção para algumas universidades diferentes, mas tinha muito desejo, muita vontade de entrar na Fabico, na URGS, porque por uma grande admiração pela instituição, pelos professores que lá trabalham, e aí tive a sorte, a honra de ter sido selecionada. Contratei o meu mestrado, então, em dezembro do ano passado, ingressei também no doutorado com o mesmo orientador, o professor Alexandre, e o mesmo grupo de pesquisa, então é uma relação que vem crescendo, esse tempo, e que desde início foi de sempre muito carinho, assim, me senti muito bem recebida, muito bem acolhida na Fabico, por todos, assim, e já me considero parte da casa. A universidade é uma instituição, a Paula tem uma admiração profunda, né, não só a URGS, mas as universidades, em especial as universidades federais, porque eu acho que é onde ocorre, onde há esse espaço de incentivo à pesquisa, de incentivo ao estudo, e eu acho um espaço transformador, absolutamente único, e uma experiência que é muito enriquecedora para quem passa pela universidade, é muito além do que, simplesmente, aquilo que a gente está estudando o nosso curso, né, a nossa profissão, a nossa carreira, é os contatos que a gente faz, os contatos humanos, as amizades, as trocas, né, e é um ambiente que propicia, né, a pluralidade, a diversidade, o fomento das ideias, né, a energia das ideias, né, Então, eu acho que é um espaço de criação. Fiquei muito feliz de perceber que na Fabico, pelo menos, né, com os professores, com quem eu tive aula, com quem eu trabalhei, com os meus colegas, como isso é realmente levado a sério, levado a cabo, é realmente uma maneira de trabalhar, de estar no mundo, buscar expandir os limites, né, de não se conformar com o que a gente tem, com o que está colocado, mas estar olhando sempre à frente. Graduação, principalmente, né, é um tempo muito especial pra gente, né, porque quando a gente é jovem e é imortal e tem energia pra tudo e quer mudar o mundo, e esse idealismo é absolutamente necessário, porque isso é uma sementinha que a gente planta e que vem com a gente pro resto da vida. E eu sinto assim, né, eu mesmo, durante muitos anos, afastada do mundo acadêmico, só trabalhando, mas a sementinha estava lá me incomodando, dizendo quando é que tu vai voltar pra universidade, quando é que vai continuar a tua formação de pós-graduação, né, e ela não me deixou sossegar até que eu voltei. Eu sou uma apaixonada pela comunicação como um todo, assim, é a minha grande paixão, é por isso que eu tô estudando, fazendo um mestrado, um doutorado em comunicação, e aprender mais sobre ela, aprender mais sobre os processos acadêmicos mesmo, né, no estudo disso, né, me aprofundar nisso, tem sido muito importante. Tenho a sorte de ter um grupo de pesquisa com pessoas maravilhosas, assim, que se tornaram meus amigos, minhas amigas, e estamos sempre junto hoje no WhatsApp, né, no nosso grupo de WhatsApp, que não para nunca, né. Então, acho que a universidade também serve pra que pessoas com ideias e com personalidades parecidas, às vezes distintas também, né, mas empatias parecidas, se encontrem e estabeleçam laços, né. Gosto muito de ser estudante, né, de estar no lugar do aprendizado. E como docente, como doutora docente, é algo que eu valorizei desde o início, e a qual eu também devo ao meu orientador, que nos incentiva, né, e nos abre o espaço, e nos diz que a gente pode ocupar esse espaço. Inclusive, estamos preparando pra oferecer o seminário de gênero agora, no semestre que vem. Pra mim é muito bom, é muito gratificante, eu gosto muito de estar em contato com os alunos. Também, pra mim, eu vejo como uma maneira de dar um pouco de retorno à sociedade, por estar, né, me proporcionando a minha formação, né, de pós-graduação numa universidade pública. Então, é uma maneira de eu também levar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu estudo, pros alunos. Eu acho que trabalhar as questões de gênero e de sexualidade é muito importante na comunicação. Porque a gente ainda vê, principalmente a publicidade e o jornalismo, lidando com esses temas de uma maneira muito insegura, errando muito, fazendo muita generalização. Então, tem um aspecto que eu considero muito importante, que é ajudar a formar profissionais que vão estar no mercado, que vão estar, né, não necessariamente falando desses temas, né, Mas pra falar como um todo com a sociedade é preciso entender as especificidades do gênero e da sexualidade que vão se multiplicando, que não são simples, muitas vezes, de compreender pra alguém que tá de fora, que não tem nenhum contato com isso e pode ficar confuso. Pra gente continuar tendo uma visão crítica das normatividades de sexo e de gênero que dominam, né, as nossas relações sociais e culturais. A gente fala, quando a gente fala de gênero, a gente fala de feminismo, a gente fala de ativismos LGBT, né, a gente fala de sexismo, de machismo, de violência contra essas populações. São temas que imediatamente, diretamente, vão interferir na maneira de fazer a cobertura desses temas no jornalismo, de dar voz a esses públicos na publicidade, né, de ser inclusivo nas relações públicas. Então, eu acho muito importante que na graduação, especialmente, principalmente em comunicação, haja um foco em gênero e sexualidade pra que os comunicólogos que estão sendo formados tenham mais contato com esses temas, estejam mais preparados. A comunicação tem um papel absolutamente essencial em levar esses temas ao público, né, em normalizar essas questões, né, em mostrar que elas são parte integrante da nossa sociedade, né, porque sem representatividade permanece-se, né, no subterrâneo, né, e a comunicação nos ajuda a trazer isso à tona, né, a isso emergir, né. Tenho sido muito bem recebida, porque não, era o que eu desejava, né, de que as minhas questões pessoais de gênero não venham, não fiquem na frente da pessoa que eu sou, da pesquisadora que eu tô trabalhando pra me transformar, da pesquisa do trabalho que eu faço, da minha escrita, né. E nesse sentido tem sido muito gratificante, porque é isso que tem acontecido, né. Esse, a questão, o fato de ser trans é um detalhe que surge quando é necessário, né, como, por exemplo, no seminário de gênero, quando eu me apresento, eu digo, sou a professora de você, sou uma mulher trans. Digo isso porque é importante que saibam que estão tendo a aula sobre esses temas com alguém que está profundamente envolvida com eles, o que não significa que algum outro professor que seja cis não possa dar a cadeira da mesma maneira, ou ainda melhor do que eu, mas pra que eles saibam que falo deste lugar, né, que é este lugar que eu ocupo e que é por isso que eu estudo os temas que eu estudo. Eu gosto sempre de levar as questões de uma forma abrangente pro lado da empatia. Eu acho que a gente sempre tem que ter empatia pra lidar com os temas LGBT, os temas de gênero e de sexualidade. Empatia significa tu te colocar no lugar do outro e tu respeitar o outro como ele é, seja entendendo ele ou não, compreendendo os processos ou não. Se tu tiver empatia, tu entende. Se tu não tiver empatia, tu não vai chegar a nenhum acordo. Tu vai ter discriminação, tu vai ter preconceito, tu vai ter violência. Então, isso é uma coisa que, quando eu me meto a debater esses temas nos fóruns onde eu fiz a minha pesquisa, ou quando tu encontra pessoas transfóbicas por aí, eu sempre parto dessa premissa. Uma pessoa que vai contra os temas LGBT, ela não vai nunca ter compreensão. Porque ela não tá aberta pra compreender. Ela não tá abrindo um espaço de aprendizado que é necessário. E é natural, né? Que algumas pessoas tomam como uma ofensa. Como se elas não soubessem de alguma coisa. Não, elas realmente não sabem. E não é feio não saber. Feio é não querer aprender. Dar aula, em especial, tem sido muito duro. Quando a gente pega uma turma de 30, 40 pessoas, como são as turmas de teorias da comunicação, por exemplo, e tá todo mundo de câmera fechada. E aí tu fica, assim, olhando só pra tua carinha ali no canto, né? Eu sempre trabalho com PowerPoint, né? Então, pelo menos, eu coloco bem grande aquela tela, porque eu não aguento mais me olhar minha cara na câmera, né? Eu também faço aula, eu também fecho minha câmera às vezes. Às vezes eu abro a câmera. Eu também tenho esse jogo, então não é uma questão de culpar ninguém. Eu sei quanto é difícil e quanto é chato. Mas, então, eu penso muito assim, nossa, eu quero muito dar aula presencialmente de novo. Porque também é um momento onde, quando tu fala alguma coisa, como professora, tu consegue perceber na turma, na expressão da turma, das pessoas, se o pessoal tá perdido, se tu falou uma asneira, se o teu exemplo não caiu, se o pessoal tá confuso, se eles estão entendendo, se eles estão gostando, se eles não estão. Então, é muito mais fácil de tu ter uma resposta da turma, de chamar a turma, tu não participa muito mais, fala muito mais bobagem, entre aspas, que eu digo, bobagem é aquela coisa que te passa pela cabeça, que tu não pensou muito, porque se tu pensar, tu já não vai falar que daqui a pouco tá errado. Não, é importante falar a bobagem, porque a bobagem, às vezes, se transforma num fio condutor que leva a aula adiante, ou que também vai dar eco a outras coisas que os alunos estão pensando, mas que não quiseram falar. Então, esse espaço da intempestividade, da espontaneidade, é o que eu quero muito retornar, e quero muito dar aula presencial de novo. Meu nome é Traíde Severo, e a minha maior saudade é de estar nos corredores da Fabico, trocando com os meus colegas, com os professores, e tendo essa oxigenação das ideias e da energia de continuar estudando, pesquisando e ensinando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto